Eu sou a Fran Borges, você está no Prozas e algo mais, e hoje eu vou indicar para vocês 5 brasileiros contemporâneos, depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? E hoje tem mais um vídeo especial para esse mês de outubro lendo brasileiros. E como eu indiquei já 5 clássicos para a vida, agora eu quero indicar para vocês 5 livros de contemporâneos que eu li faz pouco tempo e amei, quero compartilhar com vocês. O link para a compra desses livros vai estar aqui embaixo, no link da Amazon. Se você compra por esses links, você ajuda muito o canal e não paga nada mais por isso, certo? Então, vamos começar. Primeira indicação deste livro incrível, que eu amei demais a leitura, que é 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Tem vídeo dele aqui no canal, também vou deixar aí nos cards linkados, se você ainda não conferiu. Esse é um livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2015, também é um livro que tem sido cobrado em vestibulares ao redor do país. E ele vai contar a história, a jornada dessa professora, que se chama Alice, uma professora nordestina, que vai visitar a filha que está morando em Porto Alegre e acaba morando nas ruas dessa cidade por 40 dias. É uma jornada incrível dessa mulher morando nas ruas de Porto Alegre por 40 dias. E a Maria Valéria Rezende vai mostrar essa realidade que muitas vezes é invisível para a gente, uma realidade que a gente não enxerga. Como de fato essas pessoas, esses moradores de rua que não têm onde morar, são invisíveis para a sociedade brasileira, que está para a sociedade do mundo. É uma história muito bonita, também muito triste, que vai te dar vários socos e tapas na cara. E é uma escrita fantástica da Maria Valéria, recomendo demais, livraço, muito bom. A próxima indicação é Entre Rinhas de Porcos e Cachorros Abatidos, que eu li em e-book, vou deixar a capinha aí para vocês, da Ana Paula Maia. Esse foi um livro que me surpreendeu demais, pela sua força e pela narrativa também da autora, que ela é direta e seca. Ela vai falar daqueles trabalhos que ninguém, absolutamente ninguém quer fazer. É um trabalho de lixeiro, de limpador de fossa, de britador na rua, no asfalto, de abatedor de porcos. Ela vai mostrar essa realidade, como a sociedade vê esse tipo de serviço e como essas pessoas interagem dentro dessa sociedade. Ele é um livro provocador e perturbador. Ele vai te incomodar. É uma narrativa fantástica. Também recomendo demais. Eu já quero ler muitas outras coisas dessa autora. Eu já tenho mais um livro dela aqui para ler. A Terceira Indicação é um livro que eu também li no ano passado, que também foi uma das melhores leituras de 2016. É o Dois Irmãos, do Milton Raton, do Manauara Milton Raton. Esse livro aqui eu tenho certeza que daqui a uns anos vai ser considerado o clássico da literatura brasileira. Ele já é cobrado também em vários vestibulares. É um livro que vai mostrar uma Manaus que eu não conheci. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas do Sudeste, Centro-Oeste, do Sudeste para baixo, não conhece. E tem uma visão completamente diferente. É sensacional essa visão aqui da cidade de Manaus. E também conta a história dessa família. É uma família disfuncional. Vai contar ali os preconceitos, as mesquinharias, os problemas, a evolução de cada um deles. A maneira como o Milton Raton consegue te prender e aprofundar psicologicamente esses personagens. Ele te envolve de uma maneira incrível. E ele também faz uma crítica aqui à sociedade, né? E os costumes e problemas dessa sociedade que em si também são os problemas da sociedade brasileira. Sensacional esse livro aqui, pega pra ler. Eu tenho uma resenha escrita lá no Facebook. Vou deixar aí se vocês tiverem curiosidade de conferir. O quarto livro que eu quero indicar, eu também li em e-book, vou deixar a capinha pra vocês. É o K. Relato de uma busca do Bernardo Kuczynski. Esse livro, ele vai contar a história de um pai em busca de uma filha que desapareceu na ditadura militar. A sua filha era professora. E essa história, ela fica mais incrível ainda quando você descobre que ela é baseada na própria vida do autor. Porque ele teve uma irmã professora que desapareceu nessa época. E até hoje ele não sabe o que aconteceu com essa irmã. Então são histórias e relatos aparentemente, né, ficcional. Que é um romance ficcional, mas que você sabe que aconteceu com várias pessoas de verdade. É uma história muito forte. Não é uma leitura fácil que você vai passar batido, não. É um romance também muito bem escrito. Eu li nessa edição, né, da Kozak Naif, mas a Companhia das Letras tá relançando esse livro. É um livraço. Ele é fininho, mas é poderoso. Recomendo demais essa leitura. E o último livro que eu quero indicar pra vocês não é um livro. Na verdade, é uma autora. A senhora maravilhosa Ligia Fagunis Telles. Eu trouxe aqui o Antes do Baile Verde pra representar. Eu já li três livros dela. Antes do Baile Verde, livro de contos. O Seminário de Ratos, também livro de contos. E o seu romance Ciranda de Pedra. E também li vários contos dela em antologias, também esparços. É uma autora incrível. Uma romancista maravilhosa. É uma contista, então, magnífica. Ela tem uma escrita muito refinada. Sabe aquela escrita que causa um caos interno em você, sem você nem perceber? Você começa ali, lendo, de repente, alguma coisa que parece banal. Mas ela começa a te incomodar, a te provocar. A Ligia, ela questiona muito aquelas verdades eternas. E ela faz você duvidar e questionar também. Sabe aquela sensação incômoda? Que você não gosta de sentir verdades que são jogadas na sua cara? Você não gosta de sentir essa sensação? Mas é essencial pra você repensar, pra você repetir. E esse é o tipo de escrita da Ligia Fagunstelis. E que, aliás, eu tô também num vídeo, né? De algum livro dela aqui. Eu preciso ler algum outro livro dela. Que eu quero ler logo. Tenho mais livros dela aqui. E fazer um vídeo especial aqui, né? Pra Ligia. E essas foram as indicações, né? Desse vídeo de hoje. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. Me digam aí vocês se já leram algum desses livros. E me deixem dicas também de novos autores contemporâneos brasileiros que vocês gostaram muito. Eu quero aumentar a minha pilha aqui e a minha lista de autores contemporâneos brasileiros. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar pra que mais pessoas possam assistir. Vou deixar no final desse vídeo mais dois vídeos que vocês também podem gostar. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações. Se quiser acompanhar o meu dia a dia de leitura, o projeto Lendo os Três Mosqueteiros, Notícias do Universo Literário, me encontra, me persegue nas redes sociais. Tô no Instagram, Facebook, Twitter, Scooby. Aparece aí no box de descrição, durante o vídeo. Já sabe como é, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.